Fala, molecada! Aqui é o Fala Dedéco. Estamos de volta, molecada, com mais um vídeo. E hoje é um vídeo bem diferente. Por quê? Como vocês podem ver, eu simulei até a temporada de julho de 2025. Ou seja, temporada de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Passamos seis temporadas. E nesse vídeo, veremos os melhores jogadores sub-23. Aqueles jogadores que evoluíram bastante. Lembrando que esse vídeo aqui não é exato. Os overais podem variar de acordo com a Master League. Por exemplo, um jogador que evoluiu bastante aqui pode não evoluir tanto na sua Master League. Talvez porque ele não foi tão utilizado assim pela inteligência artificial. Ou você não conseguiu treinar ele muito bem. Enfim, pode variar bastante. Então vamos colocar dois overais a menos e três overais a mais. Uma margem de erro que eu acho justo. Vamos começar com o primeiro jogador. E ele vem da Inglaterra. Estamos falando do jovem jogador Foden. Ele que evoluiu de 76 de overall até 85 de overall. Atualmente ele joga aqui no PSG, mas ele começa no Master City. É um excelente jogador. Pode jogar de meia de ligação. Pode aprender novas posições. Pode jogar de ponta também. Enfim, é um jogador muito bom, versátil, jovem e muito habilidoso. O segundo jogador dessa lista é mais um jogador inglês e é ele, Sancho. Ele que joga atualmente no Borussia Dortmund, começa com 19 anos e aqui no meu save ele evoluiu de 82 para 86 de overall. Como vocês podem ver, ele conta com excelentes atributos e habilidades também. Um ótimo jogador se você tiver precisão de um ponto à direita ou até mesmo um ponto à esquerda. Ele pode jogar tranquilamente nessas posições. O terceiro jogador dessa lista é o jovem zagueiro Rubem Dias. Ele que é de Portugal, começa o jogo no Benfica com 82 de overall. E no nosso save, como vocês podem ver, ele já está aí com 86 de overall. Tem ótimos atributos ali de cabeceio, impulsão, contato físico, desarme, agressividade. Ele é alto, ele é forte. É um ótimo zagueiro e se você quiser, pode até treinar para ele virar um ótimo volante também. O quarto jogador dessa lista é o Martim Odegarde. É, ele que todo o PES e FIFA está entre os jovens mais promissores dos dois jogos. No PES 2020, ele começa no Real Sociedad, que é da Espanha, e começa com 81 de overall. E como vocês podem ver aqui no nosso save, ele está com 86 de overall. E conta com ótimos atributos e ótimas habilidades também. O Martim Odegarde é bem versátil e pode ser muito útil para o seu time. Quinto jogador da nossa lista é brasileiro. Veio do São Paulo e atualmente joga no Ajax. Se ele começa com 83 de overall, eu estou falando dele, David Neres. Ele no nosso save está com 86 de overall e está jogando aí no Barcelona. Ou seja, se transferiu para o Barcelona. Conta com ótimos atributos de drible, controle de bola, finalização, velocidade. É um jogador muito habilidoso e é bem versátil também. Podemos jogar na direita, de centroavante, segundo atacante e até mesmo na esquerda. O sexto jogador dessa lista foi um dos jogadores que mais evoluiu. Eu estou falando do Jean Lucas, jogador que veio da base do Flamengo, se destacou no Santos e atualmente joga no Lyon da França. O Jean Lucas começa com 74 de overall e como vocês podem ver aqui, ele está com 86 de overall. Ele é média de ligação, mas você pode treinar para jogar de meia direita, meia esquerda, match ou até mesmo volantão. Ele conta com ótimos atributos de passe, velocidade e aceleração. E é um jogador um pouco habilidoso também. O sétimo jogador dessa lista nasceu no Saint-Étienne, meu time de coração da França. Ele começa com 82 de overall e como vocês podem ver, ele está com 86 de overall no nosso save. É o Santi Maximin, jogador que pode jogar de centroavante, ponta, match, ponta esquerda. É muito versátil, tem ótimos atributos de drible e é um dos jogadores mais velozes do jogo. Além de ser muito habilidoso. Se você está procurando um Neymar mais jovem, Santi Maximin pode ser esse cara. E ele é barato, velho. Ele é barato, vale a pena. Oitavo jogador dessa lista é um jovem zagueiro, Malanguissar. Ele começa o jogo com 79 de overall e na nossa Master League, aqui no nosso save, ele está com 86 de overall. Ele é ótimo zagueiro, é promissor, tem ótimos atributos de cabeceio, velocidade, desarme, impulsão. O único defeito dele talvez seja a estatura, 1,82m. Mas o Malanguissar pode ser uma excelente opção para você, até mesmo pensando em mudá-lo para lateral esquerda. Ele pode jogar de lateral esquerdo e pode ser uma boa contratação para vocês, além de ser um pouquinho barato. Para evoluir ele não custa nada e tenho certeza que ele vai render muito no seu time. Bom, no jogador dessa lista, todos já conhecem. João Félix, segundo atacante do Atlético de Madrid. Ele começa a Master League com 80 de overall no Atlético de Madrid e no nosso save está ali com 86 de overall. João Félix é um dos jogadores que eu acho que pode passar de 90 de overall se for muito bem treinado. Ele tem ótimos atributos de controle de bola, condução firme, finalização, é um jogador rápido e muito habilidoso. É uma contratação necessária para quem for começar com um time médio ou grande da Europa. Vale muito a pena apostar no João Félix. Nosso próximo jogador dessa lista é bem conhecido. Eu estou falando de Marcos Rashford, jogador jovem do Manchester United. Ele começa o PS 2020 com 83 de overall e no nosso save não evoluiu tanto assim, mas tem bons atributos ali. E o overall dele em geral é de 86. Ele tem ótimos atributos de finalização e aceleração. É um jogador que finaliza bem, é rápido e também é muito habilidoso. É um jogador que eu acho que pode chegar a 90 de overall também se for muito bem treinado. Nosso próximo jogador da lista é um lateral direito. Eu estou falando de Alexander Arnold, jovem jogador que já fez história no Liverpool com pouco tempo. Ele começa o jogo com 84 de overall. O nosso save não evoluiu tanto, tendo ali apenas 86 de overall. Treinando bem, acredito que ele pode chegar a 89 ou até mesmo 90 de overall. Ele tem ótimos atributos de passe, velocidade e também desarme. É uma ótima opção para quem está pensando no futuro ali da lateral direita. E acredito que seja o lateral direito mais promissor do game. Então vale apostar no Arnold. Próximo jogador é do Chelsea. Começa com 81 de overall e no nosso save tem 86 de overall. Estou falando do Christensen, ótimo zagueiro. Diria que o Christensen é o melhor zagueiro que sabe sair jogando aqui no game. Ele tem 85 de passe rasteiro, amigo. Não é qualquer um que tem esse atributo. É um jogador também que tem ótimo cabeceio, desarme e agressividade. Um dos melhores zagueiros do game e ele começa bem baratinho. Então vale a pena apostar no jovem jogador dinamarquês. Próximo jogador dessa lista superou o Jean Lucas. Eu estou falando de Matheus Martins, jovem jogador brasileiro que atualmente joga no Shakhtar Donetsk. Começa o game com 74 de overall. É ponta direita, mas pode jogar em outras posições como vocês podem ver no campinho. Ele está com 87 de overall no nosso game. E tem ótimos atributos de controle de bola, drible, curva, velocidade, aceleração. É um jogador muito rápido e é muito habilidoso também. Ele me surpreendeu muito. E pode ser uma baita contratação barata para vocês aí nas primeiras temporadas. E evolui muito. Olha o valor de mercado dele. 340 milhões, amigo. Próximo jogador é um jogador muito pouco falado, mas que evolui bastante. Eu estou falando de Shalov, jogador do CSK de Moscou. Como vocês podem ver, ele está com 87 de overall, mas ele começa com 81 de overall. É um jogador muito barato no início, mas que tem ótimos atributos. De talento ofensivo, finalização, aceleração. É aquele atacante baixinho. Lembra um pouco até o Rashford, só que um pouco melhor. Próximo jogador dessa lista é mais um jogador do CSK de Moscou. Eu estou falando de Vlasic, croata, que eu particularmente não conhecia. Ele começa o PS 2020 com 79 de overall. E como vocês podem ver, ele está aí com 87 de overall no nosso game. Ele joga de match, de meia direita e também pode jogar em outras posições, como vocês podem ver no mapinha. Tem ótimos atributos de aceleração, equilíbrio, resistência, entre outros pontos positivos. É um jogador habilidoso também. É um jogador que me surpreendeu, eu particularmente não conhecia. Mas pode ter chances aí nas próximas Master Ligas do Dedeco e até mesmo na sua Master Liga aí do outro lado. O próximo jogador dessa lista, todos conhecem. Eu estou falando de Vinícius Júnior. Começa a Master Liga com 81 de overall. E como vocês podem ver aqui no nosso game, ele tem 87 de overall. Tá ali na Juventus, tem ótimos atributos de drible, condução firme, controle de bola. É um jogador muito bom de bola. Ele só não melhorou muito a finalização. Mas se você pegar o Vinícius Júnior, treinar os pontos negativos dele como finalização, ele pode evoluir mais do que 87 de overall. Chegando até 90, 91, 92, até mesmo 93 de overall. Porque não, vocês podem ver que a máquina não conseguiu melhorar os defeitos dele. E mesmo assim, ele evoluiu até 87 de overall. É um jogador que vale muito a pena apostar se você está procurando jovens jogadores para a sua Master Liga. Próximo jogador da lista, bem conhecido também. Eu estou falando dele. Osmani Dembélé. Começa o PS 2020 com apenas 86 de overall. E no nosso game, ele está com 87 de overall. A máquina não conseguiu evoluir o Dembélé. O que eu acho uma tarefa muito difícil. É um jogador que tem muita facilidade em evoluir e pode chegar facilmente, facilmente a 92 de overall, molecada. É só você saber treinar esse meninão aqui, que é muito bom de bola. Tem ótimos atributos de drible, de velocidade, aceleração. É um jogador muito habilidoso. Sabendo treinar, com certeza, ele chega a 91, a 92 de overall. Nosso próximo jogador dessa lista é o Média de Ligação Barra Volante. Eu estou falando dele. N. Dombele, jogador do Tottenham. Começa o PS 2020 com 84 de overall. E como vocês podem ver, está com 87 de overall. Ele é uma máquina no meio, galera. Se você está procurando um jogador forte, jovem e promissor, ele é o cara. Recomendo demais esse mitinho aqui. O próximo jogador da lista é ele, Kai Havertz. Ele começa o PS 2020 com 82 de overall. E aqui no nosso game, ele está com 88 de overall. Ele começa no Bayern Leverkusen. Joga de match, ponto esquerda, ponta direita, segundo atacante, centroavante. É um ótimo jogador, é muito versátil, é rápido, é habilidoso, sabe chutar, sabe passar. É um excelente jogador e é muito habilidoso também. Se você está procurando um jogador completasso, ele é o cara. O próximo jogador me surpreendeu muito também. Ele se chama Verchaerem. Ele joga no Underlet da Bélgica. Ele começa o PS 2020 com 74 de overall. E como vocês podem ver, ele está com 88 de overall. Mano, ele ganhou 14 overalls em 6 temporadas. Cara, eu não conheci esse moleque, mas ele parece ser muito bom de bola. Olha os atributos dele. Aceleração, equilíbrio. Ele tem um ótimo passe rasteiro, drible. É rápido, é habilidoso. Tem um bom passe, joga de meia de ligação. É um jogador muito habilidoso, velho. O cara é sinistro. Não vale a pena testá-lo, hein, molecada. Vale muito a pena. O próximo jogador dessa lista, todos já conhecem. É ele, De Jong. Jovem jogador holandês que está no Barcelona. Ele começa com 85 de overall. Evoluiu pouco aí no nosso PS. Mas é aquele jogador que pode passar muito fácil dos 90 de overall. É só saber treinar, né, galera. Ele tem ótimos atributos de drible, passe, condução de bola. É um ótimo jogador para quem está procurando um meia de ligação muito qualificado, né. Ele lembra um pouquinho o Iniesta no seu auge, né. Então vale a pena contratar o De Jong se você tiver grana para isso. Vamos começar com o terceiro melhor jogador dessa lista. E eu estou falando dele. Goleiro, jovem, italiano. Taxado por muitos como novo bufom. Eu estou falando de Gianluigi Donnarumma. Ele começa o PES 2020 com 85 de overall. E como vocês podem ver, aqui ele está com 90 de overall. Disparado o goleiro mais promissor do mundo. Com ótimos atributos de goleiro, velho. E além de ser bom, o cara é muito alto. 1,96m, meu amigo. Para furar o Donnarumma, tem que ser bom, hein, molecada. Tem que ser muito bom. Então se você está procurando um goleiro jovem promissor, Donnarumma é esse cara. Além de que ele está jogando no Milan, né. Um time que está em má fase. Com certeza não será muito difícil tirar ele do Milan. O segundo jogador dessa lista é ele. Delight. Jovem zagueiro aí da Juventus. Ele começa o PES 2020 com 86 de overall. E como vocês podem ver, aqui ele tem 90 de overall. Tem ótimos atributos para um zagueiro. Como impulsão, contato físico, força, cabeceio. Até a força do chute. Ele chuta bem, cara, 87. O cara é um monstrinho. Olha o desarme dele. 96 de desarme, 85 de agressividade, talento defensivo, 89. É um baita zagueiraço. Se você tem grana para contratar o Delight, se você quer apostar num zagueiro jovem promissor, muito bom. O Delight é esse cara. Se você souber treiná-lo, cara, ele chega fácil, fácil a 92 ou até mesmo 93 de overall. E o líder dessa lista é ele, Kylian Mbappé. Ele começa o PES 2020 com 90 de overall. É um jogador já consagrado. Já venceu a Copa do Mundo, sendo um dos destaques da França. Tem ótimos atributos de drible, controle de bola, condução firme, finalização, velocidade. É aquele atacante completasso. Ele evoluiu muito pouco aqui com a máquina, né? Chegando a somente 92 de overall. Se você souber treinar, eu acho que ele passa facilmente dos 95, 96 ou até mais, cara. Porque o Kylian Mbappé, além de ser muito bom, é um ótimo jogador, um ótimo jovem promissor. Então, se você souber treinar o Kylian Mbappé, com certeza ele evolui muito mais do que isso. Rapaziada, esses foram os 24 jovens jogadores que mais evoluíram aqui nesse save test que eu fiz para vocês. Lembrando que eu só peguei os jogadores que começam com 23 anos. Passou dos 23 anos, não está nessa lista. E lembrando que eu simulei, molecada. Eu não fiz absolutamente nada. Só fiquei simulando, 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 simulando até terminar a sexta temporada e fazer esse conteúdo para vocês. Como eu falei para vocês, tem a margem de erro de dois overais a menos ou três overais a mais. E alguns jogadores podem até ter mais overais a mais. Por exemplo, Vinícius Júnior, Mbappé, D. Light, Donnarumma, De Jong, o Havertz, o Dembélé. São jogadores que podem evoluir muito mais se você souber treinar esses jogadores. Mas, enfim, acho que vocês entenderam a ideia desse vídeo. Espero que eu tenha ajudado vocês. E se vocês curtiram a ideia desse vídeo, deixem muitos likes porque eu posso fazer mais experimentos assim. Eu posso tentar fazer mais dois, três saves assim para a gente fazer uma média de evolução de alguns jogadores. Mas, para isso, é preciso que vocês deixem muitos likes porque esse tipo de vídeo dá muito trabalho. Espero que vocês curtam, contratem esses jogadores aí muito mais, joguem muita Master Liga. Tamo junto, rapaziada. Valeu, até a próxima. E fui!